Eu sou o Willis Inato, eu falei com vocês na semana passada sobre irrigação do miocárdio e dessa vez vou falar com vocês sobre a drenagem. Vamos lá de uma vez então. A drenagem do coração é mais simples do que irrigação, porque são menos vasos. A primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, além das faces, que essa aqui é anterior ou externo-costal e essa aqui é pós-tero-inferior ou diafragmática, é essa estrutura chamada de seio coronário. O que é o seio coronário? Seio coronário é um canal venoso por onde a maioria das reis do coração vão desembocar para drenar o sangue diretamente para o átrio direito do coração. Esse seio coronário, ele desemboca nessa estrutura aqui, chamada de ósteo do seio coronário. O ósteo nada mais é do que uma abertura e essa abertura fica do lado do ósteo da veia cava inferior, ou seja, fica do lado aqui de onde a veia cava inferior desemboca lá no átrio direito. O seio coronário, ele é formado pela fusão da veia cardíaca magna, que é essa estrutura aqui, com a veia oblíqua do átrio esquerdo, que é essa veia bem pequena aqui. Ou seja, essa região toda aqui é o seio coronário, enquanto daqui para cá é a veia cardíaca magna. O seio coronário em si, ele se situa no sulco coronário na parte posterior do coração. Ou seja, aqui a gente está na vista diafragmática, que é como se fosse a vista posterior, e aqui está o seio coronário, atrás do coração. Vamos lá então. Vamos começar por veias que drenam áreas responsáveis, quer dizer, áreas que foram irrigadas pela artéria... pela artéria... pela artéria coronária esquerda, desculpem. Como eu disse para vocês, a principal tributária do seio coronário é a veia cardíaca magna. A veia cardíaca magna, ela se inicia com outro nome. Ela se inicia nessa região aqui, na parte anterior do coração, lá perto do ápice. Toda essa região aqui é chamada, na verdade, de veia interventricular anterior, que corre juntamente com a artéria de mesmo nome e drena a região que a artéria irriga. Quando que a veia interventricular anterior, ela acende nesse trajeto aqui e faz a curva esquerda para continuar circundando o coração pelo sulco coronário, ela muda de nome e vira a veia cardíaca magna, que corre o coração aqui juntamente com o trajeto da artéria circunflexa. Que é um ramo da artéria coronária esquerda. Até desembocar lá no seio coronário. Na verdade, formar o seio coronário, né? Há também a seguinte veia, que é a veia marginal esquerda. A veia marginal esquerda, ela tem origem na parede do ventrículo esquerdo, né? Na parte esquerda do ventrículo esquerdo. E acende em direção à veia cardíaca magna, para desembocar nessa região aqui. Não sei se vocês lembram, mas também existe um artéria com esse nome. Artéria marginal esquerda, que é um ramo lá da coronária esquerda. Então, essa veia, ela também vai drenar a região responsável de irrigação dessa artéria com o mesmo nome. Então, ela está aqui. Ela se origina basicamente na parede esquerda do ventrículo esquerdo e sobe até a veia cardíaca magna. Temos ainda uma terceira veia que drena a região responsável que o ramo final da coronária esquerda irriga. O ramo final da artéria coronária esquerda se chama ramo posterior do ventrículo esquerdo. E aqui nós temos a veia ventricular esquerda posterior, que também pode ser chamada de veia posterior do ventrículo esquerdo. Ou seja, o mesmo nome da artéria, o mesmo trajeto da artéria. Percorre juntinho com a artéria e também vai drenar essa mesma região. Olha só. Começa também bem perto ali do ápice do coração, só que mais para o lado do ventrículo esquerdo, e acende em direção ao seio coronário. Então, temos aqui que na borda esquerda, que na parte esquerda do seio coronário, está chegando a veia oblíqua do átrio esquerdo, a veia cardíaca magna e a veia posterior do ventrículo esquerdo, sendo que a marginal esquerda ela desemboca um pouco antes. No caso aqui, dessa pequena veia oblíqua do átrio esquerdo, ela basicamente se origina na parede posterior do átrio esquerdo do coração, e tem um trajeto bem curto e bem pouco calibroso aqui em direção ao seio coronário, que como eu disse para vocês, é a estrutura que delimita essa região do seio coronário. Agora, partindo para as regiões que drenam a área irrigada pela artéria coronária direita, nós temos o seguinte, nós temos aqui a veia cardíaca parva. Essa veia cardíaca parva, vamos olhar aqui, ela segue o mesmo trajeto da artéria marginal direita, ou seja, temos a artéria marginal direita, que é o ramo da artéria coronária direita, e acompanhando essa artéria, temos a veia cardíaca parva. Esse parva aqui pode ser traduzido como pequena, ou menor, alguma coisa desse tipo. Então, ela sobe aqui nessa região da parede direita do ventrículo direito, faz aquela curva ali, e vai lá para a parte posterior do coração, desembocando lá na extremidade direita do seio coronário, bem perto do lugar por onde ele se aprofunda no coração, para desembocar no átrio direito. Ainda temos a veia interventricular posterior, que também é chamada de veia cardíaca média. Essa veia cardíaca média, ela segue o mesmo trajeto da artéria interventricular posterior. Olha só ela aqui. Ela começa lá na região do ápice do coração, e acende no sulco interventricular posterior, juntamente com o trajeto da artéria de mesmo nome, que também vai drenar toda essa região posterior do coração, que é a artéria com esse nome, e também irriga, para desembocar lá no seio coronário. Olha só. Vindo por baixo aqui, e desembocando lá na parte terminal do seio coronário. Vamos mudar de página aqui, que a gente consegue ver mais algumas estruturas. Ainda tem essas veias aqui, só que é melhor explicar sobre elas na próxima imagem. Começando com essas veias que eu não expliquei ainda, o que acontece com elas é o seguinte. Elas não drenam para o seio coronário. É uma exceção. Até agora, todas as veias que eu mencionei, elas vão desembocar lá no seio coronário. Só que essas veias cardíacas anteriores, que também são chamadas de veias anteriores do ventrículo direito, elas desembocam diretamente no átrio direito, ou então sofrem a comunicação com a veia cardíaca parva. O que acontece com elas é o seguinte. Elas se originam lá na parede direita do ventrículo direito, toda nessa região aqui. Então, elas ascendem e atravessam o suco coronário, essa região aqui, atravessam todas essas estruturas aqui, até se aprofundar aqui na região do átrio direito e desembocar o sangue nessa região. Uma vez ou outra, dependendo do caso, essas veias têm comunicações com a veia cardíaca parva. Portanto, nesses casos, parte do sangue drenado nessa região aqui vai sim em direção ao seio coronário. Mas aqui, vamos acompanhar então, como temos dessa vez uma vista comparativa com o trajeto das artérias. Nós temos aqui a veia cardíaca magna, que olha só, a parte inicial dela, que é a veia interventricular anterior. Ela tem um trajeto muito semelhante com a artéria de mesmo nome e vira aqui, nessa região, faz a curva aqui e acompanha a artéria circunflexa. Olha só, chegando desse lado aqui, a artéria circunflexa aqui. E vocês lembram que quando que a artéria circunflexa termina, na parte terminal dos ramos da artéria coronária esquerda, ela termina como essa artéria aqui, que é chamada de artéria, que é chamada, aliás, de ramo posterior do ventrículo esquerdo. E temos aqui também a veia posterior do ventrículo esquerdo, em trajeto bem semelhante com a artéria, que vai desembocar lá no seio coronário. Temos aqui ainda, como eu falei para vocês, a veia cardíaca pava, chegando aqui pela região do lado direito. Porque olha só, a veia cardíaca pava nessa imagem da esquerda aqui. Ela está tendo origem na mesma região por onde passa a artéria marginal direita. Olha só, aqui temos a artéria marginal direita e temos a veia cardíaca pava passando bem próximo a ela, em trajeto muito semelhante. Então, vai drenar toda essa área que essa artéria irriga. E vai vir aqui por trás, circundar o coração até desembocar no seio coronário. E por fim, aqui temos, aliás, tem a veia oblíqua do ato esquerdo ainda, que não é tão importante assim, vocês podem visualizar aqui, mas nada de especial. Podemos visualizar por último aqui a veia cardíaca média, seguindo o mesmo trajeto da artéria interventricular posterior. Olha só. Chega aqui, desembocou ali e pronto. A drenagem do coração, então, é feita basicamente por esses vasos. Vamos repetir os nomes dos vasos, então. Temos a veia cardíaca magna, a veia marginal esquerda, a veia posterior do ventrículo esquerdo. Todas essas três veias vão drenar a região que é irrigada pela artéria coronária esquerda. Ainda temos a veia oblíqua do ato esquerdo, nessa região aqui, que não temos o artério específico correspondente a essa veia. E depois ainda temos, drenando toda a região que é irrigada pela artéria coronária direita, nós temos, drenando lá, a veia cardíaca média e a veia cardíaca parva. Além das veias cardíacas anteriores, ou veias anteriores do ventrículo direito, que não desembocam no seio coronário. A parte de drenagem, aliás, do coração, é só isso. Oi, gente. Boa tarde. Aqui é a Lavínia. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a drenagem venosa das estruturas da região de cabeça e pescoço. Pode passar. Bom, inicialmente, nós vamos falar sobre a drenagem venosa do encérpulo. Nesse momento, a drenagem venosa é uma drenagem venosa do encérpulo.